Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Fazer o bem é pra você também. Governo Federal lança campanha para incentivar o trabalho voluntário e a solidariedade em todo o país. Em Brasília, presidente Jair Bolsonaro participa de encontros sobre combate à corrupção. E veja também, economia do país cresce 0,6% no terceiro trimestre do ano. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O IBGE divulgou agora há pouco os números do PIB, o produto interno bruto referente ao terceiro trimestre deste ano. Vamos então ao Rio de Janeiro. A repórter Flávia Grossi tem os detalhes desta pesquisa. Bom dia, Flávia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,6% no terceiro trimestre, na comparação com o segundo trimestre. A maior alta foi da agropecuária, que cresceu 1,3%, seguido por indústria, com destaque para a extração do petróleo e pelo setor de serviços. No terceiro trimestre, o PIB alcançou 1,842 bilhões de reais. Já no acumulado do ano, a alta foi de 1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados mostram aí a trajetória de recuperação da economia. Segundo técnicos do governo, o bom resultado se deve ao quadro atual de juros baixos, inflação controlada e maior consumo das famílias brasileiras. Renata. Obrigada, Flávia, pelas suas informações ao vivo para a gente, direto do Rio de Janeiro. E olha, aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participa neste momento da abertura de um encontro promovido pela CGU sobre o combate à corrupção. O fórum discute a importância do controle das contas da União no enfrentamento à corrupção e na melhoria da gestão pública. Entre as palestras, temas como integridade, responsabilização de empresas, inovação, auditoria e transparência. O evento vai premiar instituições que tenham se destacado no cumprimento da lei de acesso à informação. E ainda hoje, o presidente Jair Bolsonaro lança o programa Saneamento Brasil Rural. Vamos saber essas e outras informações com a repórter Selma Dias. Ela está no Palácio do Planalto. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro tem hoje vários compromissos. Mais cedo, ele recebeu o ministro Wagner Rosário da CGU e abriu esse fórum de combate à corrupção. Ainda pela manhã, ele recebe o ministro da Justiça, Sérgio Moro. A tarde, participa da reunião do Conselho de Governo e finaliza o dia lançando esse programa Saneamento Brasil Rural, que pretende universalizar esse serviço básico para populações rurais, em especial, povos indígenas, quilombolas e também de assentamentos. A ideia é que até 2038 sejam realizadas ações que vão desde a educação ambiental até o tratamento, investimentos no tratamento de água e de esgoto, ações que devem ter impacto também na saúde, já que a falta de saneamento provoca muitas doenças. No fim de novembro, foi publicado um decreto presidencial instituindo o Fundo de Coleta Coletiva, que tem ali o saneamento básico como uma das medidas prioritárias que vão receber aí uma atenção especial. E no Brasil, os dados mostram, Renata, que aproximadamente 54% dos esgotos do país não são tratados. Essas são as informações. Eu volto com você. Muito obrigada, Selma, pelas suas informações. E ontem, no Palácio do Planalto, foi lançada a campanha Pátria Voluntária, em comemoração ao Dia Internacional do Voluntariado. A ideia é incentivar o trabalho voluntário e a solidariedade em todo o país. Sete milhões de brasileiros dedicam parte do tempo a auxiliar outras pessoas. São os voluntários. E para homenagear esses brasileiros, o Governo Federal lançou a campanha publicitária do programa Pátria Voluntária. Com o tema Fazer o Bem é para você também. A campanha estará na TV, cinema, rádio, internet e redes sociais. E traz exemplos reais dessas pessoas que contribuem para uma sociedade melhor e mais justa. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária, lançado em junho deste ano. Segundo a presidente do Conselho do programa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, a ideia é aumentar a participação dos brasileiros em ações voluntárias. Vamos estimular o trabalho voluntário em nosso país. O Pátria Voluntária vai estar presente em todos os estados brasileiros, sempre organizando atividades que aproximem os voluntários de grupos de pessoas que precisam de ajuda. Essa é a essência do voluntariado de nossa missão aqui em Brasília. O ministro da Cidadania explica que o objetivo não é substituir o Estado, mas somar forças para melhorar a qualidade de vida da população mais vulnerável. A cooperação e a solidariedade foi o motor do desenvolvimento da sociedade humana. De não deixar as pessoas para trás, de não deixar os que mais necessitam, os mais vulneráveis, os inválidos, as crianças, sem proteção. E isso foi feito de forma espontânea pela sociedade. Está dentro do ser humano o sentimento de compaixão. E esse sentimento é que move o voluntariado. E o Programa Nacional do Voluntariado do Governo Federal vai premiar no ano que vem cinco iniciativas que colaboram para a transformação do país. É o Prêmio Pátria Voluntária, que terá inscrições abertas de 5 de dezembro a 31 de janeiro. Poderão concorrer organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, organizações públicas e empresas privadas. As inscrições podem ser feitas pelo site patriavoluntaria.org. E os voluntários fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Você vai conhecer agora o trabalho de duas ONGs que ajudam a melhorar a qualidade de vida de moradores de rua do Distrito Federal. Rostos anônimos que muitas vezes não são enxergados por quem passa pelas ruas das grandes cidades. Eu morava na rua, eu tomava um litro de álcool de poço por dia, fumava muito crack, comia comida do lixo, ficava seis meses sem tomar banho, até que eu conhecia a Elvira, da ONG Futura Esperança. E o grande passo, o grande divisor de água foi ela realmente me oferecer uma ajuda e me acompanhar no meu tratamento, coisa que ninguém nunca fez. A história de superação de Rogério teve um final feliz graças à generosidade dessa voluntária. Elvira é fundadora da ONG Futura Esperança, que vai todo sábado à noite para o setor comercial sul com um ônibus adaptado para fornecer banhos aos que passam à noite no local. A minha alma sente aquele alivio e aquela alegria, né? Porque um banho faz parte na vida do ser humano. Porque não é porque você está na rua que você vai andar sem tomar um banho, andar sujo, rasgado. Para quem está na rua, né? Cuidar da sua higiene, vestir, trocar de roupa, pegar um kit também, né? De higiene. É muito bacana. Gente! Elvira é uma das mais de sete milhões de pessoas que praticam voluntariado no Brasil, segundo dados do IBGE. A servidora pública explica que acredita no poder do amor. A gente recebe muito mais amor do que a gente dá, porque é muito mais gente retribuindo o amor, né? É muito mais gente retribuindo a gratidão. Por visitas, são oferecidos cerca de 250 potes de sopa, pão, suco e salada de frutas. Pelas mãos solidárias, a ONG já alimenta essa população há cinco anos. Muitas vezes eles falam, é, muito obrigada, que Deus te abençoe, eu estava o dia inteiro com fome, você chegou com essa sopa quentinha. Isso é a melhor, é a nossa recompensa, né? É o que vale pra gente. Parabéns pra você! Aqui, nada é esquecido. Os aniversariantes do mês ainda ganham parabéns com direito a bolo. E a confraternização da noite termina com oração de agradecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Bela ação, né? Olha, e hoje é dia internacional da pessoa com deficiência. A Caixa Econômica Federal reuniu funcionários e convidados em Brasília para discutir ações de inclusão. O banco patrocina atletas paralímpicos e, esse ano, agilizou a contratação de quase 2 mil candidatos com deficiência aprovados em concurso. As meninas campeãs mundiais da seleção feminina de futsal de surdos estavam presentes. A Caixa patrocina o esporte paralímpico desde 2004. A inclusão é uma das missões do banco, que é 100% público e está entre as maiores empresas do país. Inclusão que passa também pelo quadro de funcionários. O banco, que tem hoje cerca de 85 mil empregados, quer ter um percentual de 5% de pessoas com deficiência. E a promessa é fechar o ano de 2019 com a contratação de cerca de 2 mil deficientes, que foram aprovados no concurso público em 2014. Só havia 1,5% de pessoas com deficiência na Caixa. E a lei obriga 5%. E nós contratamos, tivemos autorização do ministro da Economia exatamente para essa questão tão importante. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também participou da abertura do evento. Este governo tem um olhar especial para as pessoas com deficiência e vai continuar trabalhando incansavelmente para que todos os cidadãos brasileiros se sintam valorizados. O presidente Jair Bolsonaro destacou o trabalho realizado pela diretoria do banco. É um trabalho excepcional, obrigando bancos outros a seguirem o seu exemplo de administração, sob o risco de perder mais do que clientes, perder lucro. Em São Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão participou da abertura do Congresso Brasileiro da Construção. O vice-presidente participou da abertura do Congresso Brasileiro da Construção, promovido pela Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Ele destacou a importância do setor para o crescimento do país. A construção sempre foi um dos motores de desenvolvimento do Brasil e tem papel fundamental na retomada do emprego e do crescimento da nossa economia. Segundo a Fiesp, de 2014 a 2018, houve uma queda de quase 30% no setor da construção, que fechou o ano com investimentos de cerca de 580 bilhões de reais. Isso significou a redução de 2 milhões de postos de trabalho no setor. 14 mil obras do governo federal ficaram paralisadas no período. De acordo com o setor da construção, são necessários no país investimentos de 980 bilhões de reais por ano. Para o governo, isso só é possível com parcerias entre os setores público e privado. Líderes do Mercosul se reúnem esta semana em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para mais uma reunião de cúpula do bloco. Amanhã é a vez dos chanceleres se encontrarem. Na cúpula, deverão ser discutidas alterações em acordos e na própria estrutura do bloco. O Brasil encerra o período na presidência do Mercosul com uma reunião de chefes de Estado no Rio Grande do Sul. No encontro, serão apresentados os resultados alcançados. Segundo o Itamaraty, o ano foi muito bom para o bloco, marcado pelos acordos comerciais com a União Europeia em junho e com a Associação Europeia de Livre Comércio, assinado em agosto. O período também serviu para resolver impasses internos. E pela primeira vez, a cúpula do Mercosul será realizada fora de Brasília. E o local escolhido foi o município de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, um dos principais pontos turísticos do país, com destaque para a produção de uvas e vinho. Aqui neste local, o presidente Jair Bolsonaro vai receber os chefes de Estado do bloco. Estão previstas assinaturas de acordo de cooperação e também o andamento das negociações sobre uma tarifa externa comum. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais.